A Usurpadora, segundo capítulo Carlos Daniel está morrendo de saudades de Paola Que faz uma oferta para que Paulina se passe por ela Pense em todo o dinheiro menina que você vai ganhar Ouve um não como resposta e parte para a chantagem Prendam essa moça agora mesmo, ela é uma lata A Usurpadora, amanhã logo após Tiquitita A Usurpadora, amanhã logo após Tiquitita